Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje iremos falar sobre a Sunnepar, Oi e Cogna, e os recentes fatos relevantes envolvendo essas três ações, todos eles ocorridos nesta semana. Então vamos ao vídeo! Começando com o Sunnepar, FIT vê sólidos fundamentos e forte geração de caixa e eleva o rating da Sunnepar. FIT, para quem não sabe, é uma agência de rating que avalia os riscos de uma ação e quais seriam os riscos também dessa empresa se alavancar por meio da emissão de debêntures. De fato, a FIT elevou o rating da Sunnepar de AA para AAA, que é a maior classificação de risco possível, ou seja, fazendo com que esta ação seja uma das mais seguras do país. No relatório enviado à CVM nesta quarta-feira, dia 7, a FIT disse o seguinte, A elevação dos ratings reflete a força e a previsibilidade da geração de caixa da Sunnepar testada ao longo do ano de 2020, diante de um cenário operacional desafiador. No documento que está disponível lá no site de relações com investidores da Sunnepar, a FIT destacou O rating da Sunnepar considera os sólidos fundamentos do saneamento básico no Brasil, com demanda resiliente e adequados reajustes tarifários. A análise considerou ainda que a empresa está preparada para enfrentar o novo ambiente regulatório. No momento, o risco político inerente ao seu controle público não exerce pressão negativa na classificação. A Sunnepar é classificada em bases isoladas do seu controlador, que é o Estado do Paraná, pelo fato de a FIT considerar moderados a força do vínculo e o incentivo ao suporte. Destacou a FIT que a Sunnepar possui uma alavancagem conservadora, já que a alavancagem dela não é superior a duas vezes para os próximos anos. Salientou ainda as margens robustas da Sunnepar, que vai reportar uma margem ebítida na faixa dos 40% a 42% ao longo dos próximos anos, o que realmente é muito acima dos seus pares. Importante ainda trazer aqui para vocês que para a FIT, a Sunnepar possui a mesma classificação de risco da Sabesp, que é a companhia de saneamento básico do Estado de São Paulo, e destacou que ela apresenta uma menor vulnerabilidade em relação à Copasa, que é a companhia de saneamento básico de Minas Gerais. Por tais razões, o que antes era Tupo A, passou a ser Tupo A. A Sunnepar, só para quem não sabe, ela é a companhia de saneamento básico do Estado do Paraná, tem sua sede localizada em Curitiba, e é uma sociedade economista controlada pelo Estado do Paraná. Ela é responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e a Porto União, que é em Santa Catarina, além de 303 localidades de menor porte. É uma das empresas do setor perene da nossa bolsa, já que está inserida no segmento de saneamento básico. Seu acionista controlador é o Estado do Paraná, com 60% das ações com direito a voto. As prefeituras também são detentoras, mas apenas de ações preferenciais. E ainda há acionistas nacionais e estrangeiros no papel. A Sunnepar atualmente está cotada na casa dos R$ 4,00, possui um dividend yield nos últimos 12 meses na casa dos 5%, e uma desvalorização dos últimos 12 meses acima de 30%. Ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, que seria de R$ 4,76 por ação, possui um PL baixo, um EV EBIT também baixo. A ação de fato apresenta um ótimo desconto. O único motivo de eu não estar posicionado nesse papel é o fato de a companhia anunciar um dividendo em um ano e apenas pagar no ano seguinte. E como vocês sabem, tempo é dinheiro. Mas afora este motivo, eu não vejo razão nenhuma para ter medo de investir em Sunnepar. Sempre lembrando que aqui eu não faço recomendação de investimento. Vamos passar agora para uma ação de um elevado risco, que é a ação da Oi, que como vocês sabem, está em recuperação judicial desde o ano de 2016. Finalmente, o que a gente estava esperando aconteceu, o leilão da Infraco, que é a rede de fibra ótica da Oi. Num cenário extremamente otimista, o leilão da Infraco teria outros concorrentes, mas no caso não teve, e aí não houve nenhuma surpresa para o mercado e o BTG arrematou toda a parte da Infraco que foi a leilão. A rede Infraco, que foi arrematada, tem 40 mil quilômetros de extensão. De fato, é gigante. O leilão durou 10 minutos, pois o BTG, como eu disse, não teve concorrentes. Assim, o BTG passou a ser detentor de 51% do capital da Infraco, arrematando por quase 13 bilhões de reais. Dessa forma, o BTG passou a ser o controlador da empresa. Como a Oi está em recuperação judicial, a operação foi levada adiante pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o leilão ainda pende de aprovação pelo CAD e, obviamente, pela Anatel. Mas acreditamos que não haverá nenhum problema para tal aprovação. Agora, acredita-se que o BTG deve abrir o capital da Infraco, sendo que fontes acreditam que o BTG planeja aportar até 30 bilhões de reais na companhia até 2030, na Infraco. Vale lembrar que já faz tempo que o BTG está de olho na Oi e com interesse na companhia, já tendo iniciado sua cobertura desde abril, maio deste ano, com preço-alvo de 3,10. Atualmente, as ações ordinárias da Oi estão cotadas a 1,55. Por estar em recuperação judicial, não paga dividendos. Teve uma valorização dos últimos 12 meses de quase 35%. Por óbvio que os seus indicadores de valuation estão negativos. E considerando que a dívida líquida atual da Oi é de 25 bilhões de reais e que o leilão da Infraco arrematou quase 13 bilhões, será possível pagar a metade desta dívida com o capital levantado, o que dá ainda mais esperança para os investidores de que muito em breve a Oi, enfim, saia da recuperação judicial, que já leva alguns anos. Como vocês sabem, as principais concorrentes da Oi são a Vivo, que é a Telefônica SA, e a TIM. Para ter mais informações sobre a Oi, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você dar uma conferida. E já vai comentando aí, você tem coração forte e investe em Oi? Conta aqui para a gente quantos papéis você tem dessa companhia. E a última informação que eu quero trazer aqui para vocês é que a Cogna e a TIM fizeram uma parceria para criar uma nova empresa que vai ser focada em ensino pelo celular. Olha aí a Cogna mostrando que está fazendo a lição de casa e se reestruturando muito bem. E esse é mais um sinal de que o turnaround da Cogna está próximo. Segundo o documento enviado ao mercado pela Cogna, haverá mais de 400 opções de cursos livres e mais de 250 de graduação e pós-graduação. Vamos fazer um destaque aqui para os cursos livres. Você sabe como hoje o mercado está faturando muito com cursos livres, da Hotmart, da Monetize, em que a escala de faturamento para quem faz um curso livre é muito grande. Na verdade, não tem limite. E não é raro você ver influências faturando milhões com cursos de 20, 30 horas. A Cogna, obviamente, não ia deixar isso passar. Essa parceria com a TIM envolverá a Croton, que é a principal subsidiária da Cogna, que é justamente a Unopar. A nova empresa que decorrerá da parceria usará a plataforma da Ampli, que foi criada pela Croton no ano passado com investimento de 240 milhões de reais, contendo 15 mil alunos matriculados. A parceria é bastante estratégica, já que busca os 50 milhões de clientes da TIM, trazendo-os para essa plataforma da Ampli. Com essa parceria, a Croton acredita que a captação de alunos subirá 20% na base anual na parte do EAD, que superou 400 mil alunos no ano de 2020. O valor da mensalidade de graduação da Ampli é de 150 reais. É bastante acessível. O CEO da TIM, por sua vez, associou essa parceria com as práticas ESG e as práticas ambientais de governança corporativa, dizendo, abre aspas, Nosso principal objetivo é ajudar na democratização do ensino superior no Brasil via tecnologia, apoiada na maior rede de 4G do Brasil. Conforme destacado pela Cogna em documento enviado ao mercado e a CVM, pela primeira vez, serviços educacionais digitais e de telecomunicações são unidos em uma só proposição. As parcerias destacam o caráter inovador do acordo que celebraram, que oferece grande potencial de geração de valor para ambas as empresas por meio do crescimento da base de alunos da Ampli, de um lado, e a maior fidelização dos clientes da TIM, de outro. Nesse contexto, as parceiras acreditam que a parceria celebrada as posiciona à frente dos seus respectivos mercados de atuação, criando um fator de diferenciação competitiva baseado em inovação, canal de captação de clientes e oferta de serviços. Na minha opinião, sempre lembrando que aqui eu não trago recomendação, mas apenas informações educativas, essa parceria é muito promissora e, de fato, como destacado pela Cogna, constitui um diferencial de mercado. Afinal, você já viu aí alguma companhia de telecomunicação fazendo uma parceria com uma empresa de educação, como a Anima, por exemplo, para a captação de alunos na plataforma digital? E eu não tinha visto até agora. Isso só comprova que a gestão da Cogna é excelente. A Cogna, como vocês sabem, sofreu muito com a pandemia e a sua cotação hoje está nos R$ 4,12, não está pagando dividendos diante dos prejuízos apresentados no ano de 2020 e está apresentando uma desvalorização de quase 50%. Apesar disso, está sendo negociada abaixo de 0,6% do seu patrimônio, o que é um desconto ímpar no mercado, sempre lembrando que você não pode analisar o indicador de forma isolada, e o seu valor de mercado hoje é abaixo de R$ 8 bilhões. Está mais barata que a Oi, inclusive. Só ressaltando aqui que a gente nunca pode comparar o valor de mercado de empresas de setores completamente distintos. Oi Telecomunicações, Cogna Setor Educacional. Eu sigo firme com as minhas 2.200 ações da Cogna. Quanto à minha posição em Oi, aumentei em mais 1.000 ações por conta desse leilão da Infracor. Estava com 8.000, agora estou com 9.000. Abaixei o meu preço médio de 1,78 para 1,74. Nos últimos meses, essa região dos 1,50 a 1,60 tem se mostrado um forte suporte e acho muito difícil de ser rompido para baixo, ainda mais com essa notícia da leilão da Infracor. De modo que se mostra muito difícil um downside em Oi. Dessa forma, a relação risco-retorno hoje em Oi é bastante interessante. Claro, na nossa humilde opinião. E de novo, essas três companhias hoje, acho todas interessantes e só não invisto em Sanepar por conta da demora no pagamento de dividendos. E a Sanepar, em nossa opinião, ela serve como estratégia de dividendos da carteira previdenciária do Barça. Não serve para alavancagem. Enquanto que Cogna e Oi, que são empresas de crescimento e que não pagarão dividendos no curto prazo, são empresas para alavancar o seu patrimônio para depois você alocar em ações previdenciárias, vacas leiteiras da bolsa. Já vai dizendo aí nos comentários se você quer um vídeo que explique essa estratégia completa do Barça, ações de alavancagem e ações previdenciárias. E para acompanhar qualquer novidade relevante a respeito de Oi, Sanepar e Cogna, já não deixa de se inscrever aí no canal para não perder nenhum vídeo. E muito obrigado por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!